O Cleisson está jogando no Cuiabá, é ex-jogador do Corinthians. Vou começar te perguntando como é o sentimento do cara que se desponta para o futebol nacional pelo Corinthians, a gente sabe da sua trajetória no time, e vai rever o seu ex-time agora numa situação complicada. Até de tabela, a gente olhando mais uma vez aqui, para ilustrar com a nossa audiência, o Cuiabá nesse momento está numa zona mais tranquila, com 37 pontos, mas não deixa de ser um confronto direto com o Corinthians, que tem 33. Tabela à parte, Cleisson, qual é o teu sentimento revendo o Corinthians, o teu ex-clube e o clube que te projetou para o futebol nacional? É, cara, o sentimento sempre que eu enfrento o Corinthians é de carinho, né? Eu tenho um carinho enorme pelo clube, como você frisou bem aí. É um clube que me deu projeção nacional, onde eu fui feliz também lá durante quase três anos. pude ser bicampeão paulista, campeão brasileiro, pude colocar meu nome ali na história do clube também, junto com meus companheiros. Então, poxa, eu tenho um carinho enorme pelo Corinthians, pela oportunidade, pelas portas que me abriram. Então foi um momento especial ali que eu vivi, com certeza. Claro que agora a gente sabe, do outro lado, a gente, cada um vai defender o seu prato de comida ali, né? Hoje, eu defendo as cores do Cuiabá. Que ainda não é um confronto direto, sim. A gente sabe que o primeiro objetivo do Cuiabá é se livrar da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Então, a gente espera poder fazer um bom jogo e vencer dentro de casa, que vai ser muito importante pra gente uma vitória contra o adversário desse porte. A gente tá vendo o Clayson aí com a camisa do Corinthians, com a qual ele foi tão feliz e acabou de frisar os números e os títulos que ele conquistou. Tem algum sabor, algum tempero diferente? Além do confronto direto, claro, que é pesado, como você já explicou. A gente viu na tabela, a distância é pequena. Mas tem um sabor diferente enfrentar o Wens Club, Clayson? Fica uma gratidão ou isso aí fica pra fora de campo? Não, como eu disse, com certeza tem gratidão. Poxa, como eu falei, vivi momentos bons, felizes lá no Corinthians, muitos. Até acredito que uma boa passagem. Mas agora defendo as cores do Cuiabá, cara. Tem que defender com unhas e dentes aqui o clube que coloca a comida dos meus filhos aqui, da minha família. Então, a gente tem que dar a vida pelo clube. Buscar o melhor sempre pelo Cuiabá, que é onde eu enfrento hoje também. Tem meus companheiros que estão comigo no dia a dia. Então, a gente sabe que o futebol tem dessas coisas. Tem o carinho, tem... Mas ali dentro a gente tem que dar a vida pelo que a gente está hoje representando. Rodrigo? Vamos lá, Clayson. Uma característica que a gente viu do Cuiabá nesse brasileiro é meio o matador de gigantes. Assim, 3x0 no Flamengo em Cuiabá, 3x0 no Fluminense, 3x0 no Santos e ganhou de São Paulo também de 2x1. São os resultados que mais chamam a atenção. Por que você acha que o time conseguiu resultados tão bons contra times que normalmente são times bastante ofensivos, o Flamengo e o Fluminense principalmente, times que jogam lá na frente? É a característica do time ali de marcação que mais ou menos ali a partir do meio de campo rouba a bola e sai no contra-ataque pegando a fragilidade da defesa adversária. Por que você acha que o time tem ido tão bem contra esses times que são, enfim, times fortes e ofensivos, né? Cara, acho que a nossa equipe, como você frisou bem, é uma equipe que é bem postada, né? Ela é uma equipe bem organizada e a gente consegue fazer isso bem no nosso campo ali, pressionar o portador da bola e roubar bastante bolas. times que colocam mais jogadores à frente da linha da bola, que se expõem mais, eles acabam correndo um pouco mais de risco, né? É o caso desses times que você frisou. E quando a gente consegue roubar a bola, a gente tem tido bastante oportunidades e tem sido feliz também. A gente tem conseguido concluir em gols as oportunidades e acredito eu também que seja isso que tem feito a diferença, né? Então, essas equipes aí acabam se arriscando um pouco mais. A gente sabe que são equipes qualificadas, elas têm jogadores para isso. Então, elas acabam arriscando. Mas a gente, bem postado, bem organizado, a gente também consegue criar nossas chances de gols. Então, é a gente tentar se defender bem, porque a gente sabe que é sempre um risco jogar com as equipes que têm jogadores de muita qualidade, ainda mais em números superiores, né? Então, quando a gente consegue se defender bem e não toma gol, a gente sabe que nós vamos ter também oportunidade de gol. E a gente tenta ser letal nas oportunidades que a gente cria, né? É, todos esses jogos teve... Eu lembro do Cuiabá ter mais de 10, 15 finalizações, né? Vocês criaram bastante para fazer gol. Teve jogo aí que era mais de 10 finalizações em um tempo só, né? Só para complementar, Razan, sobre o Antônio Oliveira, né? Que tem sido um técnico que tem chamado a atenção no campeonato. No jogo, especificamente contra o Flamengo, o Davidson citou ali uma coisa que ele preparou para aquele jogo específico, porque ele viu ali uma questão do Pedro, um posicionamento que o Pedro não voltava com um determinado volante do Cuiabá. Eu não vou abordar isso aí, porque o Davidson já falou, mas eu queria saber como é a preparação dele por jogo. Se ele pensa ali cada adversário e ele fala assim, olha, esse time aqui, a gente vai ter um espaço desse jeito, a gente tem que marcar pressão dessa forma. Como é que é a preparação do jogo do Antônio Oliveira para vocês? Sim, acho que não só o Antônio, né? Ele tem uma comissão bem preparada, específica também, né? Conta com o Bernardo aí, com o Bruno e com o Diego, que é o homem que faz também somente as bolas paradas. Então a gente analisa, a gente, né? Eles analisam bem cada adversário, consegue pegar ali os pontos fracos e os pontos fortes do adversário para deixar bem claro para a gente aonde a gente pode explorar e aonde a gente deve tomar mais cuidado, né? Então a gente sabe muito bem aonde explorar. Muitas das vezes os jogos que a gente venceu foi com essa autoanálise deles antes dos jogos, nos mostrando. E jogos também que a gente perdeu e acabou tomando gol, sofrendo bastante, em coisas que eles já tinham avisado. Então também passa muito da nossa concentração no dia, do que a gente se prepara para estar fazendo na hora do jogo. Porque, como eu já falei na pergunta anterior, nós somos uma equipe muito bem organizada, né? Pelo Antônio. E então passa também de a gente estar concentrado para poder fazer isso na hora da partida, né? Então depende também dos atletas ali. O Cleison, você comentou sobre o objetivo do Cuiabá de permanência. A gente está vendo 37 pontos. Alguns falam que o número mágico é de 45, mas tem uma tendência nesse ano, talvez, para uma pontuação um pouco menor. Quanto vocês imaginam que seja a pontuação segura? Quanto vocês estão trabalhando para escapar, de vez de possibilidade de rebaixamento? E também como é que é a estrutura e o dia a dia do Cuiabá, que é um clube que tem conseguido manter a permanência na Série A já há algum tempo, desde 2021, se mantendo ali na elite do futebol brasileiro? Cara, como você falou, a gente trabalha com os 45 pontos, né? A gente acredita que é uma margem segura, onde é uma quase certeza de não rebaixamento, né? A gente sabe que às vezes pode ser um pouco menos, mas por segurança a gente tenta trabalhar nessa margem dos 45. A gente espera poder alcançar, até porque também a gente conseguindo vencer mais dois jogos, três jogos, né? Mas a gente também consegue aumentar o número de vitórias na história do Cuiabá na Série A, que nunca passou, se não me engano, de 11 vitórias. Então a gente espera conseguir concluir esse objetivo, que é o primeiro objetivo do clube, né? E claro, depois e dali pra frente, a gente vai pensar em outras coisas, mas esse é o primeiro objetivo, claro. Referente à estrutura, cara, o Cuiabá vem sendo um time que vem crescendo bastante nesses anos. Eu estive aqui no primeiro ano, em 2021, e agora retornando já posso ver o tamanho da diferença que se encontra, acho que já com uma estrutura nova de um CT, com três campos já pra trabalhar, já com um prédio novo, onde vai ser o novo vestiário, as coisas. A gente ainda não se apresenta lá, mas já tá ficando muito bonito, muito bem organizado. Fora isso, tudo que nós precisamos no dia a dia, os profissionais que eles nos proporcionam pra que a gente possa poder fazer um bom trabalho. Então acho que o Cuiabá daqui a uns anos tenho certeza que vai ser referência aí de clubes, porque vem montando uma boa estrutura aí, disponibilizando tudo aquilo que o atleta precisa pro dia a dia, né? Então, com certeza tá nos ajudando bastante. Fala, Rodrigo. Vocês botaram como meta também a sua americana, Clayson? Não sei se você já teve essa conversa entre vocês e no clube e tal, porque vocês estão na zona de classificação ali da sua americana, né? Talvez pra Libertadores, como a briga tá muito fechada ali em cima, seja mais difícil, mas a da sua americana... E a gente vê o exemplo agora do Fortaleza, né? É um time que começou, foi evoluindo aos poucos, e hoje tá na final da sua americana, né? Uma porta de entrada aí pras competições continentais. Então, Rodrigo, na verdade, assim, acho que o primeiro objetivo, claro, nosso é a zona de rebaixamento. Naturalmente, nós atingindo esses 45 pontos, a gente sabe também que a gente vai estar na briga pela Sul-Americana. Então, aí a gente vai começar a pensar. Mas que agora a gente precisa ganhar jogos e se afastar o mais rápido possível da zona lá de baixo, pra que daí sim a gente possa pensar no algo a mais, né? Porque o objetivo do clube é bem claro, é o terceiro ano da Série A, ele pretende permanecer por muitos anos. Então, a gente sabe que o primeiro objetivo, claro, é a permanência. E, naturalmente, a gente vencendo pra escapar lá de baixo, a gente vai estar somando pontos também pela briga da Sul-Americana. Então, acho que um objetivo acaba atraindo o outro. O Cleiton, eu tava dando uma olhada nos teus números aqui, são 52 jogos, 7 gols e 8 assistências. Gols importantes no Brasileirão contra São Paulo, Flamengo e Fluminense. Se tiver gol contra o Corinthians, como é que é? Você comemora, mantém o respeito naquela coisa de não comemorar contra o ex-time? Como é que você pensa isso? Cara, acho que isso aí é individual de cada jogador. Vai depender muito do momento. Acredito eu que eu comemore, até porque eu também acho uma falta de respeito com o Cuiabá, como eu já disse, né? Que é o clube que me paga, o clube que coloca comida dentro de casa. Então, os torcedores vão estar lá para nos apoiar, meus companheiros vão estar ali me ajudando, me incentivando. Então, acho que também eu comemorar ali com eles, não terei nenhuma falta de respeito contra o Corinthians e com certeza seria bem legal também com meus companheiros, com o clube e meus torcedores também, que vão estar para apoiar o Cuiabá. Uma curiosidade da minha parte, perdão, Rodrigo, só emendando mais uma, como é que é o Deverson no dia a dia? Ele é fora da tomada, igual a gente vê nos jogos? No treinamento ele dá uma segurada? Ou é personagem? Ou é de verdade? Como é que é o Deverson no dia a dia? Cara, o Deverson é tranquilo, cara. Assim, ele é um cara totalmente do bem, é um cara, pô, alegre, feliz, ele faz o ambiente feliz, assim, é um cara que, poxa, no dia a dia ele brinca bastante e tal. Tem as suas coisas ali no treino também, que às vezes acontece no jogo, mas você vê que é dele, assim, não é um personagem, não é um cara que faz para querer aparecer ali nada, ele tem o jeito dele, mas é um cara que alega bastante o dia a dia da gente ali, que está sempre feliz e contagia também o ambiente. Deverson, eu ia te perguntar sobre a sua experiência na Arábia Saudita. Foi curta, né? Foram poucos jogos, o Al-Fazali, né? Como é que é o nome do pronúncia certinho? É, o Faceley, né? É, nossa, me perdi totalmente aqui na pronúncia. Mas, enfim, é uma liga que depois acabou pegando uma projeção grande, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o ritmo dos jogos, que pelo menos daqui assistindo os jogos hoje em dia ainda dá a impressão que o ritmo, mesmo com jogadores que foram contratados da Europa e tal, é um ritmo muito diferente do brasileiro, e mesmo de Ligas de Europa, do seu ponto de vista competitivo. Como que você sentiu isso no período que você estava lá? Era uma coisa que você achava que era mais lenta ou acha que não? É uma percepção equivocada que eu estou... Como é que foi a sua experiência? Cara, é... Realmente ele é um pouco realmente mais lento. Não é, assim, talvez tanto quanto a gente imagina, mas acredito agora que com esses reforços e com... esses jogadores chegarem lá devem ter aumentado o nível, com certeza. Ainda mais o nível técnico. Isso acaba elevando outras coisas, a parte física. Mas é um jogo, assim, de mais de contato físico, assim, sabe? Ele tem pouco menos de intensidade, mas, assim, não é tão lento quanto a gente imagina. Ele tem suas dificuldades também. Tem o clima que, apesar de só jogar de noite, mas é bem quente. Então, acaba dificultando bastante. Isso faz com que, naturalmente, também a intensidade do jogo caia, né? Mas acredito agora eu que, com esses reforços, com esses investimentos que teve lá, acho que acredito que também o nível técnico deve ter levado bastante e a exigência do campeonato vai aumentar, com certeza. O Clayson, minha família é coiabana, né? Minha família é da minha mãe. Então, eu frequentei muito Cuiabá novo e tal. Cuiabá é mais quente ou a Arábia Saudita é mais quente? Rapaz, aqui é quente, viu, velho? É, pois é. Por isso que é a minha lembrança de infância, né? Muito tempo que eu ia... Na Arábia, a gente não treinava detalhes, né? Só treino de noite por questão do calor. Então, você não consegue ter uma percepção, assim, dentro de campo, assim. Mas aqui é bem quente, viu? Aqui é nessa cidade que deve ser mais perto do sol, não é possível. O Clayson, uma última da minha parte, já te agradecendo a participação com a gente aqui no de primeira. Você treina muito bola parada, escanteio, falta, pênalti, que é algo que é um fundamento que você tem se destacado, é algo que você se dedica ali no treinamento, no dia a dia? Porque a gente tem a impressão, né? Isso pode ser só uma impressão subjetiva, de cada vez menos gols de falta, de uma maneira geral no futebol. Você treina muito esse fundamento no dia a dia? Sim, sempre que posso, eu tô treinando, a gente sabe que agora com essa sequência fica um pouco difícil, porque cada vez mais o futebol, ele tem dificuldade, dificuldade dessas questões por causa da fisiologia, às vezes controlando tudo aquilo. Mas quando a gente tava tendo semanas abertas, a gente sempre treinava ali, pelo menos duas vezes por semana, as bolas paradas, assim, com mais ênfase, né? Como eu já falei também, a gente tem aqui um dia que cuida especialmente só das bolas paradas, então a gente faz bastante esse trabalho, sempre que eu posso, eu tô treinando também, pra que eu possa estar cada vez mais aprimorando, né? A minha batida, então é um objetivo que eu tenho também, tá fazendo um gol de bola parada no campeonato, espero que eu possa conseguir, e tô treinando. O pênalti aí eu, o Davis, eu treino bastante, as bolas paradas também de cruzamento, jogado e ensaiado, então a gente sabe que isso tem cada vez mais também decidido partidas, quando o jogo tá truncado, uma bola parada pode destrancar ali, então é uma coisa que a gente procura dar bastante importância no dia a dia. Aqui no chat, o Claudio Vasconcelos projetando o Cuiabá como favorito contra o Corinthians, não quer dizer que vai ganhar, mas a fase do Corinthians é ruim, tem vários ex-jogadores do próprio Corinthians, o Claudio Vasconcelos, que participa bastante com a gente aqui no chat do dia 1ª. É a divisão de forças desse momento, pelos momentos dos dois times e também pelo mando de campo, na impressão da opinião pública e do nosso chat. Cleisson, obrigado pela tua participação com a gente aqui no dia 1ª, viu? Que agradeço, Azan, obrigado, Rodrigo, prazer estar com vocês aí. Boa sorte. Valeu pela oportunidade, obrigado. A gente que agradece, grande abraço ao Cleisson, bom dia, e a nossa produção do Thiago Braga sempre trabalhando pra trazer convidados pra vocês aqui no dia 1ª. Obrigado mais uma vez ao Cleisson do Cuiabá, amanhã tem jogo fundamental, né? Cuiabá e Corinthians, uma vitória do Cuiabá praticamente deixa o time ali com 40 pontos, bem mais afastado do que já tá, 7 pontos acima do Z4, e pro Corinthians, da mesma forma, o Corinthians tá 3 acima da zona de rebaixamento, uma vitória também seria muito importante, o Samir falou ontem aqui no dia 1ª com a gente, sobre essa semana de vida ou rebaixamento, entre aspas, como tá sendo tratado, porque o Corinthians pega o Cuiabá, e depois tem o clássico contra o Santos no final de semana, um clássico do desespero dos times paulistas alvinegros. E aí